Estamos aqui na farmácia indiana com o Everton, ele que é gerente aqui da loja, é a farmácia indiana que é parceira da Rádio 94FM e uma grande expectativa, né Everton? Nessa época de Páscoa, grande movimentação na farmácia indiana, loja lotada, estamos aqui com o Everton, vai falar pra nós sobre essa expectativa e as novidades em ovos de Páscoa aqui na loja, né Everton? Exatamente, Jonathan, muito feliz em sua colocação, me sinto privilegiado por estar aqui no meio de toda essa movimentação, a gente realmente está com uma expectativa muito boa e não só a expectativa, mas vendo também a execução de toda essa mobilização, temos hoje uma quantidade de ovos de Páscoa bem variado e uma grande surpresa foi a procura por kits sendo montados, personalizados, você monta o kit da forma que você quiser, com a quantidade que você quiser, então tem sido muito bacana essa experiência com a gente, os clientes realmente compram essa ideia e acima de tudo acredito que a gente não pode esquecer do significado real da Páscoa, que foi o que o nosso Cristo fez por nós, tá certo? Então pra nós é sempre um privilégio, estamos aqui de braços abertos esperando nossos clientes, porque se é pro seu bem, a indiana tem. Falou bonito, Everton, só pra convidar a população pra vir correndo pra farmácia indiana, então variedades e o principal preço baixo na questão de ovos de Páscoa na indiana com certeza vai encontrar, né? Exatamente, exatamente, não só a questão dos ovos, né, com preços promocionais por conta da sazonalidade, tá, mas também as opções, tá, temos hoje diversas opções de montagem de ovos de Páscoa, tá, e as marcas específicas, ovos daides, ovos lights, tá, são especialidades que só a indiana tem. Só pra finalizar, Everton, a farmácia indiana vai estar aberta todo esse final de semana para estar recebendo público, não é mesmo? Exatamente, nós abrimos todos os dias de 7 horas da manhã até as 23 horas da noite, lembrando também que a gente trabalha com tela entregas, tá, 3621 2512, nos ligue, acione aí, a gente entrega em casa, a domicílio, tá bom? Tchau, tchau.